Vamos começar a edição de hoje falando sobre uma ação de saúde que aconteceu no município. No sábado foi o dia mundial do diabetes, por isso um atendimento especial foi realizado no posto de atendimento à família do bairro do Cordoeira. Neste último sábado foi comemorado o dia mundial do diabetes. Em todo o mundo, ações de prevenção e diagnósticos da doença foram realizadas. Em Nova Friburgo, o posto de saúde que fica no bairro do Cordoeira também aderiu à campanha e realizou ações durante todo o sábado. Dezenas de pessoas estiveram presentes para realizar os testes oferecidos gratuitamente. Hoje aqui na comunidade do Cordoeira, que é uma unidade básica de saúde, nós estamos realizando uma comemoração para o dia internacional do diabetes. E então, como vocês podem ver, nós temos o nosso grupo de pertences de diabetes e outros da comunidade que estão participando, verificando, né, primeiramente, eles estão verificando ali, mensurando a crescente arterial, né, estão vendo também a glicemia e também o colesterol. No local, atendimentos de podologia e dentistas também foram realizados e quem participou aprovou, como foi o caso de dona Merinda. Doutora Fátima alerta ainda sobre a importância da prevenção e o diagnóstico da doença e o cuidado para aqueles que já possuem o problema. A hipertensão e o diabetes são duas doenças crônicas, né, e de suma importância porque pode levar o paciente, né, a pessoa apetadora ao óbito, através do infarto agudo-meocárdio ou do acidente vascular cerebral e outras doenças. E também provoca polineuropatias importantes, dores, né, são pacientes, assim, de alto risco. O posto de saúde realiza atendimentos todas as sextas-feiras para esse público específico, explica a doutora Fátima. Nós temos aqui todas as sextas-feiras, né, pela manhã, a coleta, né, e a mensuração da PA e da glicose, e assim como também exercícios físicos e palestras educativas, toda sexta-feira pela manhã. E isso durante o ano inteiro. E é especificamente o pessoal do Porto Leandro ou não? Olha, nós temos, é... porque na verdade isso funciona assim. Para cada comunidade, né, você tem um posto de saúde e aí o posto de saúde fica responsável por isso. Mas a gente recebe também pacientes de outras comunidades.